A Belinda, da novela Cúmplice de um Resgate, que também fez Camaleones e também Amigos por Sempre, quando ela era bem pequena, acabou de terminar o seu relacionamento com Christian Nodale. Na verdade, ninguém sabe quem foi que terminou, se foi ela, se foi ele, né? Eu não ia fazer um vídeo sobre isso, o que acontece é que eu fui olhar aqui algumas notícias sobre o assunto e eu vi que realmente tinha muito conteúdo pra fazer esse vídeo, porque a separação deles lá no México tá sendo mais polêmica, mais comentada, que é a separação da Fátima Bernardes com o William Bonner. Lembrando que aqui no canal já tem dois vídeos sobre a Belinda e quem sabe acontece outra coisa aí assim de grande na vida dela, eu volto aqui a fazer um vídeo. Então por isso já se inscreva no canal, na bodega desse canal, se não tá inscrito, inscrita. Se você não sabe quem é Christian Nodale, fique sabendo que ele é nada mais nada menos que o cantor mais ouvido do México. Eu compararia ele com a Marília Mendonça, no sentido de que eram jovens, muito jovens, e assim verdadeiros fenômenos. Pra você ter noção, tem uma música desse Christian Nodale que já tem mais de um bilhão, um bilhão de visualizações. O nome da música é Adiós Amor. Toda vez que eu escuto essa música, Adiós Amor, eu me lembro daquela outra música do Laíto e seus teclados, Tchau Amor. Eu até gosto mais da do Laíto, mas essa Adiós também não tá ruim não. Eu confesso que até fiquei triste com o fim do relacionamento. Por quê? Porque o Christian e a Belinda estão concorrendo na premiação que vai ter amanhã aqui no canal, e estão concorrendo como melhor música de novela. E agora com o término, eles não vão vir prestigiar a festa, né, que começa às nove da noite, vai ter vários youtubers e tudo mais. Não sei se o Christian Nodale e a Belinda vão ganhar pela música Sinus Dehran. Assista, não perca de jeito nenhum essa premiação, que vai ser realmente uma coisa histórica. Todos os youtubers que falam sobre novelas latinas reunidos, ou pelo menos uma grande parte deles, né, então vai ser bem interessante. E outra coisa que também me chamou muita atenção é que eu imaginava que esse relacionamento fosse durar mais tempo. Afinal de contas, o Christian Nodale deu muitas provas de amor. Se é que se pode chamar de prova, né? Quais são essas provas de eu? Ele fez 300 mil tatuagens no corpo, fazendo referência à Belinda. Ele tem uma no peito, do tamanho de um caminhão, com os olhos lá da Belinda. Tem um aqui na orelha escrito Belly, de Belinda. Tem uma outra que ele botou Utopia, que é o nome do segundo álbum da Belinda, acho que é a música mais famosa dela e tal. E aí do lado de Utopia, ele colocou também aí um coração, né, então, ou seja, ele realmente gostava dela. Eu não sei qual é o meu cabelo ainda tem, mas deve ser uma coisa assim fora do comum, não deve ter no Brasil. Porque, pra você ter noção, todo namorado que ela fica, faz uma tatuagem dela. Pelo menos dois já fizeram. Teve um que fez uma tatuagem também imensa no braço, ou foi na perna. Eu sei que ficou assim realmente muito feio. Até depois, pra tirar aquilo, deve ter dado um trabalho. E teve um outro namorado que fez um Belly, o nome é Belly, no peito, no peitoral. E ele deve ter tirado também. Ele colocou no Instagram que o relacionamento havia terminado da noite de sábado para a madrugada de domingo. E não foi assim uma data muito legal, porque foi nesse precisamente dia, hora sim, que a avó da Belinda tinha morrido no ano passado. Então, assim, a mãe da Belinda se pronunciou falando que essa é uma data que deixa ela triste e tal, pelo luto e não sei o quê. E agora elas precisariam de calma. Então, tipo assim, dando uma indireta, né? Que precisam de calma e sair um pouco da confusão e tal. E aí a Belinda meio que publicou a mesma coisa da mãe, dizendo assim, tem toda razão, mamãe. Essa foi a única coisa que a Belinda disse até o momento. As fãs da Belinda começaram a falar muita coisa do Christian Naldale na rede social, no Twitter. E aí ele foi respondendo, dizendo que elas não sabiam de nada, que ninguém sabia o porquê foi que terminaram e tal. E que se elas gostam da Belinda, que era melhor ficar calada, porque senão aí que elas iam ver coisas. Eu estou traduzindo aqui, né? Bom, surgiram aí muitas teorias do porquê do término e as teorias são, assim, realmente maravilhosas para as vizinhas fofoqueiras ficarem comentando, né? Esquecer da vida. Porque a fofoca é isso, né? É para a gente esquecer um pouco da nossa vida e ver a vida dos outros, para se distrair. Então eu vou aqui fazer essa distração para vocês. Bom, uma das coisas que se comenta é que o namoro terminou agora, nesse sábado, para que o Christian Naldale não tivesse que comprar nenhum presente para a Belinda. Porque essa segunda-feira, 14 de fevereiro, para quem não sabe, fora do Brasil, essa data se comemora o dia de Valentim, ou seja, é o dia dos namorados. Assim que, se você for brasileiro e mora no exterior e está solteiro, você tem duas datas para lembrar que ninguém lhe quer. Então, Zé, o quer dizer que esse Christian Naldale é muito canguinho, pão duro, mão de vaca? Não, ele não é. Mas eu aqui vou começar a falar as teorias por ordem. A primeira teoria do término foi infidelidade. Porque o Christian Naldale, antes de começar a namorar com a Belinda, ele ficava lá, namorava com uma influência chamada Fernanda Guzmán. E aí terminou o relacionamento com essa menina, só que quando ele terminou, já se comentava que ele já estava com a Belinda. Porque a Belinda encontrou com ele numa premiação e ela tirou ele para dançar e isso com ele namorando. Enfim, aí depois os dois foram fazer o programa The Voice lá no México, que se chama La Voz. E aí era muito coqueteio, né? Como eles falam lá, muita paquera, muito xaveco e tal, brincadeiras. E aí eles acabaram depois assumindo o namoro e ele obviamente terminou lá com a Fernanda. Ah, então agora estão dizendo que a Belinda teria terminado porque o Christian Naldale continua conversando com o seu ex-cunhado. Dando aí essa proximidade, ela não gostou, achou que ele estava traindo ela e que teria terminado por isso. Acho essa a teoria mais fraca. Não acredito que seja. Depois tem a teoria número dois, que fala sobre o ódio que sente a sogra ou a ex-sogra pela Belinda. Porque a Christine Naldale, que é a mãe do Christian, não gosta da Belinda. Isso quem disse foi um jornalista lá do México chamado Orihel. Ele falou o seguinte, que a mãe era contra porque a Belinda é nove, dez anos mais velha do que o Christian Naldale. Pois pode acreditar, eu também quase não acreditei. porque assim, ele tem vinte e três anos, mas com cara de quarenta. O problema do Christian Naldale, eu acho que foi porque ele era até bonitinho em 2017, ali com o clipe e tal, mas ele foi enriquecendo e ficando mais feio. Não sei o que foi que aconteceu. Deve ser essa vida de show, muita tribulada, né? A pessoa tomando ali muita coisa e tal, de noite. Então, ele está assim, meio machucado, meio batido, né? Está mais batido que a camisa do física do meu irmão. Meu irmão tem uma camisa do física que ele não tirava do corpo. Minha mãe ficou retada, pegou essa camisa, tacou-lhe fogo. Quando meu irmão chegou procurando a camisa da física, minha mãe falou que tinha dado fim. Meu irmão passou assim uns três meses sem falar com mãe. Tem ódio, tem ressentimento até hoje. Então, ele está assim, um pouquinho descuidado e tal. E já a Belinda, a Belinda, vamos combinar, que ela tem trinta e dois ou trinta e três, acho que é trinta e dois anos. Mas, nossa, ela, na minha concepção, de ou minha opinião, ela parece, realmente assim, muito novinha, adolescente. Ela é, de fato, muito bonita. Bom, a Belinda, então, começou a namorar com Christian Nodal, aí nesse The Voice. E a mãe, além de achar que ela deveria procurar uma pessoa mais da idade dela, segundo o Orihe, ela também disse o seguinte, minha filha, não, acho que você não deveria estar com meu filho, porque você é mais velha do que ele. Ele está começando a carreira agora, ele está se consolidando agora. talvez fosse melhor você procurar uma pessoa maior, mais grande, como se diria lá, no sentido de maior financeiramente falando, uma pessoa mais importante e tal. Porque a Belinda ficou com a fama de que é uma namorada cara. Porque ela teve vários namorados e cada namorado ela tirava uma coisa. Esse é o povo que deu, não sei o que eu estou dizendo, né? Acho até que pode ser injustiça, mas enfim, ficou a peça de que ela é a namorada sanguessuga. Ainda segundo o Orihel, a mãe dele teria dito que se ele continuasse com a Belinda, eles ficariam sem nem mais um peso, ou seja, sem nem mais um real. Eu falei, eita, pega, será que é tão assim? Será que ela não está exagerando? Depois eu vi que não, porque olha só o que aconteceu. O Christian Nodal pediu a mão em casamento de Belinda em maio de 2021. E quando você pede alguém em compromisso, você tem que dar ali um anel, né? De noivado, uma coisa assim do tipo. E Christian Nodal deu um anel ali pra Belinda que custa nada mais, nada menos que, se sente na cadeira, 3 milhões de dólares. Você não ouviu errado. 3 milhões de dólares. Eu falei, nossa, mas não podia ser assim um mais baratinho, não? Por que custou tanto assim? Porque ele queria um diamante legítimo, grande, 12 quilates, que inclusive nem tinha lá nos Estados Unidos. então teve várias pessoas lá da Rogeria, né? Da Ro... Eu esqueci como se fala em português. Estou que nem a Luciana Gimenez. Mas tinha ali várias pessoas da Rogeria falando que eles teriam que fazer esse desenho, teria que fabricar, na verdade. Então foram comprar um diamante lá em Hong Kong pra levar pros Estados Unidos pra fazer o desenho. Imagine que mão de obra, ou seja, foram cúmplices aí pra fazer esse anel de um verdadeiro assalto. porque o negócio caro, viu? Aí agora fica o questionamento. Já que o relacionamento terminou, a Belinda deve continuar com esse anel ou deve devolver? Quando passar um anúncio aqui, uma propaganda, ao invés de você pular, deixe passando pra ajudar, pra ver se eu compro um anel de pelo menos R$13,00. Escreva aí embaixo nos comentários você acha que ela deveria devolver o anel ou não. Eu vi umas pessoas dizendo que acham que não, porque se foi dado, é dela, pronto, acabou. Mas já tem outras pessoas que dizem o seguinte, se o anel era símbolo do comprometimento dos dois, a partir do momento que já não estão mais comprometidos, ela deveria devolver. Qual é a sua opinião? Escreva aí embaixo nos comentários. Uma outra teoria é que a Belinda teria terminado com o Cristiano D'Ale porque de uns tempos pra cá, ali mais ou menos no mês de dezembro, mais especificamente falando, ele fez assim alguns atos que as pessoas viram como maus tratos, né? Ele estava maltratando a Belinda, será? Surgiu essa conversa porque ele fez aniversário e nesse aniversário eu trabalhei todo mundo numa mesa, né? Batendo palmas pra ele e tal e a Belinda estava com um prato e uma colher na mão e ela batendo uma colher no prato e aí ele fez um gesto mandando ela parar e aí o povo viu isso como assim um maltrato. Veja aí a cena. Eu acho que ele não fez nada de mais, ele só botou assim a mão e tal. Enfim, mas não foi só esse episódio que o povo comenta não. Teve um outro episódio que eles estavam numa premiação em que ele estava acho que era na Billboard alguma coisa assim de música e aí quando eles chegaram um repórter abraçou a Belinda e ela deu um beijo na bochecha do repórter e aí as pessoas começaram a dizer que o Christian Nodal não gostou que ele ficou com ciúmes. Aí eles foram lá sentar na premiação e teve um momento em que ela foi beijar o Christian e ele meio que tirou assim o rosto. Aí o povo vai começar a dizer olha, tá vendo como ele trata ela e tal? Ela é toda carinhosa, ele não. O que é que eu posso dizer? Olha, hoje eu ia fazer um vídeo na verdade falando dos meus casais preferidos e dos casais que eu mais detesto das novelas mas eu acho que esse realmente ia dar mais visualizações porque o ser humano é aquela coisa, né? O ser humano não vale um biquíni da Jojo Todinha o que é que a gente pode fazer? Se é isso que traz visualizações então tá aí o vídeo que algumas pessoas tinham me pedido talvez eu ainda faça esse aí dos casais que eu mais gosto e desgosto. Se inscreva no canal dê o like, né? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui Obrigado por acompanhar o canal não perca, por favor a premiação que vai ter às 9 horas da noite amanhã nessa terça-feira Comente também o que você achou desse término não faça tatuagem pra ser ninguém porque ninguém sabe do dia da manhã, né? Acho que é o melhor Até o próximo vídeo Acabou o marginal do que é o menstrual